E de Malabo, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Nigéria, também na África, onde vai discutir parcerias nas áreas agrícola, energética, comercial e de defesa. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Nigéria. Na White House, sede do governo nigeriano, Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente do país, Good Luck, Jonathan, e participa de uma entrevista coletiva à imprensa que acompanha a presidenta nesta viagem à África. Depois de um almoço oferecido pelo presidente nigeriano, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Isso porque o Brasil compra muito petróleo nigeriano. As reservas comprovadas do país são de 38 bilhões de barris. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, as trocas comerciais entre Brasil e Nigéria chegaram no ano passado a 9 bilhões e meio de dólares. Além do petróleo, o mercado brasileiro compra gás natural da Nigéria e vende açúcar, carnes, grãos, álcool combustível, máquinas e equipamentos.